MÚSICA Bó, tonto dum, bãin bãin Se aperta o meu recado, então posta esse som no talo Mas eu sei que tá de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retira e pode ir Causando um tomamento Também tô carregado, é dar momento Seu discurso não contente, só lamento Segura a onda, se não ficará relento Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente O perigo ia cair Já que é pra pombar, pontei Bem, bem Já que é pra pombar, pontei Bem, bem Bem, bem Já falei que é no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conformar desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito É no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conformar desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente O perigo ia cair Tompei Bem, bem Tom, pom, 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 pompei Bem, bem Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente O perigo ia cair Já que é pra pombar Tompei Bem, bem Já que é pra pombar Tompei Tom, pom, 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 pom Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente O perigo ia cair De cair Já que é pra pombar Tompei Bem, bem Já que é pra pombar Tompei Tompei Bem, bem, bem Tompei Cheio de prisão Esparra a mim Peguei sua opinião 1, 2, 3 Se der palpitação Não dá nada Conta até frente Pergunta dela Cai A dada do seu barulho Cheguei Já com bem Vem, tá pra ver se a gueca Viu muito bem Quando você Eita Enquanto mamacita Fala Margar 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 Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Que o perigo ia cair Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Que o perigo ia cair Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Que o perigo ia cair Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Que o perigo ia cair Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Que o perigo ia cair Depois fala nem trocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Que o perigo ia cair Vai ter que se misturar ou se bater de frente Obrigado.